Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma copia base aqui para o canal, agora do atacante do Flamengo, Lucas Silva, espero que vocês gostem, e também vou estar indicando o curso para aqueles que estão iniciando no YouTube, eu já tenho um canal que vai crescer ainda mais, o link do curso vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like e compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito o canal a estar crescendo, trazendo mais conteúdo de PES 2019 e muita novidade do PES 2019. Tchau, tchau. 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 Tchau.